Música Boa tarde povo sem medo Fora Temer Povo sem medo Antes do golpe Nós dizíamos Nós fazemos parte do movimento negro Ciclo Palmarino E nós dizíamos que esse golpe E aumentar, aprofundar O racismo nesse país Esse país que já vem Segregado desde a colônia E hoje Nós temos a prova disso O que está acontecendo Nesse país É o avanço do extermínio Da nossa juventude Na periferia Eu quero o Lula Nós não podemos aceitar Que Temer governe Esse país Temer Tem o fascismo Em seu governo Não pode governar Ele quer reduzir A maioridade penal Querem atacar As nossas crianças Colocar como inimigo Como se fosse alvo Como se fosse o problema Para o desenvolvimento do país Nós não podemos aceitar isso Nós temos que ir para as ruas Dizer que nós precisamos lutar Pela democracia É só a democracia Que vai trazer O povo Para decidir Os rumos desse país É vocês É vocês Cada um de vocês Que está aqui hoje Tem o dever E a responsabilidade De chamar Ao resto da população Fora golpistas Fora Temer Fora racistas Fora cun Fora o avanço Do genocídio Da população negra Retirar dinheiro Verba das áreas sociais Da saúde Da educação Num país como o nosso Extremamente desigual É uma perversidade E é um crime Eu quero chamar agora Um grito para vocês Fora Temer Fora daqui Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer O povo Deve decidir O destino do país O povo O povo deve ser chamado Deve ser considerado O povo negro da periferia E é assim que eu encerro Muito obrigado Vamos à luta Não vamos desistir E não vamos sair das ruas O povo sem medo Está nas ruas O povo sem medo E é um crime O povo é um crime O povo sem medo Não vamos sair das ruas E não vamos sair das ruas É um crime O povo sem medo Olha isso E não vamos sair das ruas